Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero fazer um vlogzinho pra vocês no nosso domingo. Lavinha tá aqui já pronta, né Lavinha? Vamos passear, né mamãe? Você vai pra onde? Vai passear de carro. Gente, nós estamos indo com ela, já saímos de casa, paramos aqui no Carajás só pra o marido ir no caixa eletrônico, mas a gente tá indo no zoológico com Lavinha, mais conhecido como Bica aqui na minha cidade e vai ser muito divertido e eu quero mostrar tudo pra vocês, certo gente? E aí 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 Olha, Lavinha, o gavião. Tu tá vendo, Lavinha? É o gavião, mãe. Lavinha agora tá vendo o urubu, né, Lavinha? Lavinha tá vendo. Olha, mamãe, voando. Que lindo, Lavinha. Acho que tá doido. Lavinha tá vendo o urubu, pai. Vôô. 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 Vôô, foi, Lavinha. Vôô. Vôô, foi, urubu. Vai, vamos ver a Aja. Olha, mamãe, olha. Olha, urubu. Lavinha tá na moto, hein? Quer descer? Quer ir no jacaré, hein? Papai, ela quer ir no jacaré. Ui, 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 ui. Vem por aqui, filho, olha. Bracinho do jacaré. A boca do jacaré. A boca do jacaré. Não, 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 não. Você vai lá depois, tá bom? Estamos aqui na tentativa de ver o leão, né, Lavinha? Mas não estamos conseguindo. Aqui fica o leão, gente, mas ele tá ali dentro daquela casinha ali. E não sai pra fora pra gente ver ele. Cadê Lavinha? Lavinha nem viu o leão. Olha só, gente. Que linda essa onça. É. Tem uma bola lá. Olha a mamãe, a onça. A onça, pinta linda. Que coisa linda. Que coisa linda, Lavinha. Tu viu a onça, pai? Tu viu a onça? Uau, olha lá. Ali ela, mamãe. Que linda. Uau. Lavinha agora tá vendo os macaquinhos. Cadê, hein, o macaco? Tudo dentro das casinhas. Tudo com preguiçinha, mamãe. O macaco. Ele tá na casa, é? Esse macaco é o macaco. Caco. Ah, tá um macaco. Vamos ver a cobra. A casa dos répteis. Olha o tamanho, gente. Tem um pavô a cobra, mas vamos lá. Gente, olha só o tamanho dessa cobra. Meu Deus. Meu Deus. E eu achando que a galera é grande, hein? E vamos lá correr atrás da cria, né? Pra onde ela vai? Vai pra onde, Lala? Lavinha. É o macaco, é, mãe? Tu viu o que é? Lavinha? Ali, pai, olha. Lavinha. Voou. 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 O passarinho. Vamos ver o macaco? Vamos. Vamos. Chega com a mamãe. Como é que fala o macaco? Macaco. Macaco. Olha, pai. Tu tá vendo, Lavinha, o macaco? Ele tá fugindo das câmeras. O leão resolveu sair, né? Foi, Lavinha? Foi, Lavinha. Tá bonito, né, Lavinha? Olha só. Só que eu não sei se é o leão mesmo, porque o leão tem a ajuda, né? É a leão. É a leão. É a leão, né? É a fêmea, né, Paulo? Olha. Tu tá vendo, Lavinha, o leão? Como é que o leão faz? Nosso passeio chegou ao fim, não foi, Lavinha? Terminamos o nosso passeio no Zoológico e agora nós vamos almoçar na casa de Tia Ju, né, Lavinha? Ju. Tia Ju. Tia Ju. Chegamos aqui na casa de Tia Ju e Lavinha está aqui lendo, né, Lavinha? Tá lendo era uma vez? Tá. É o patinho. O patinho feio, é mãe? O patinho feio é o que? Lavinha, tá almoçando, hein? Tá gostosa a comida de Tia? Tá. Tá uma delícia. Fala oi pro canal, Tia Ju. Eu também. Fala oi pro canal, Tio Fábio. E papai tá aqui com a montanha dele. Oi. Vamos, Lavinha, comer? Gente, agora nós viemos no shopping, não foi, Lavinha? Comprar um presente da amiguinha de Lavinha, que daqui a pouco a gente vai pra festinha da amiguinha dela. Ela tá encantada aqui, vendo a decoração de Natal. Tá encantada, né, mãe? Paulo, vira pra cá. Paulo, vira pra cá. Rafael? O que é que eu tô lá, pai? Oi, oi, oi. Gente, saímos do shopping, chegamos em casa, trocamos de coisa. Já estamos indo pra festinha da amiguinha de Lavinha. Lavinha tá aqui lanchando a bananinha, né, mãe? É bem pertinho da nossa casa, rapidinho a gente chega lá. E lá eu tento mostrar um pouquinho, Lavinha brincando ali um pouquinho com o aniversariante. Sim. E amanhã eu quero babi, duro, tomia, 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 tomia. Vai dormir aqui? É. É? Sim. Amanhã eu quero ir embora pra festinha da amiguinha. Amor, quem? Desta tarta, querida, muitas felicidades, Muitos anos de vida, parabéns pra você Nessa terra querida, muita felicidade Muitos anos de vida, amigas Amiga, 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 é hora, é hora, é hora, é hora E tive que finalizar aqui o vídeo pra vocês Não tive como finalizar o vídeo ontem Porque meu celular descarregou Fiquei sem celular porque gravei o dia todo, né? A gente foi pra o zoológico com Lavina Foi almoçar na casa da tia dela, foi no shopping Aí eu peguei e gravei só um pouquinho lá no aniversário Porque ela tava brincando muito Então fui dar atenção a ela, né? Porque não dava pra cuidar dela e ficar com o celular gravando Mas foi ótimo o nosso domingo, bastante divertido Espero muito que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo Se você gostou, não esquece de deixar seu like De comentar aqui embaixo o que você achou do nosso domingo E se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, certo, gente? E se você ainda não nos acompanha lá no nosso Instagram Vou deixar aqui pra vocês o arroba maternando com Lavina Pra vocês irem lá nos... Vou deixar o link, gente, aqui na descrição Pra vocês clicarem e já ser direcionado diretamente Para o meu perfil no Instagram, certo? E quero pedir a vocês também Que deixem aqui embaixo nos comentários Sugestões de vídeo Pra que eu possa estar trazendo mais vídeo aqui pro canal, tá certo, gente? Então é isso Vou finalizando o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Tchau, tchau E até o próximo vídeo